Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha da máscara de café gourmet, de café expresso da Novex Bom pessoal, aí nos últimos meses a Novex veio com vários lançamentos liberados e a galera pira nos lançamentos liberados assim como eu piro também, né? E vocês ficaram enlouquecidas me pedindo aí essas resenhas, esses produtos e aos poucos, conforme eu fui encontrando, eu comprei pra trazer a resenha pra vocês E a resenha de hoje é da máscara de café expresso da linha gourmet da Novex Aqui no canal a gente já falou do creme de leite, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem E hoje a gente vai falar dessa máscara Vamos começar falando da proposta desse produto A Novex diz que ela é uma máscara que vai ajudar a estimular o crescimento do cabelo Reduzir as pontas duplas e trazer mais maciez, brilho, vitalidade e reparar os fios danificados Então é como se ela fosse uma máscara hidratante, assim, pelas características dela Ela me parece ser uma máscara hidratante com um potencial de crescimento capilar, tá bom? Mas como que vai ser esse crescimento capilar? Calma que a gente já vai chegar nesse ponto Essa máscara, ela é indicada pra todos os tipos de cabelos e curvaturas, tá bom? Então podem ficar despreocupadas E além disso, ela é liberada pras técnicas de no e de low pool E também não tem silicone na composição Agora a gente vai falar de embalagem A embalagem dela é bem bonita, tá? Ela é toda marronzinha aí, remetendo ao café expresso Porém, ela é aquela embalagem de baldinho que eu já falei pra vocês aqui Que a tampa não veda muito bem, tá? É um tipo de embalagem um pouco perigosa Às vezes pode cair e ela abre muito facilmente Principalmente pra quem gosta de levar na bolsa, em viagem Então talvez não seja lá uma boa opção pra isso Melhor você colocar num potinho separado Porque eu não gosto muito desse tipo de embalagem Já tive alguns probleminhas com elas, tá? E essa embalagem vem com 500 gramas de produto Então é meio quilo de produto nesse baldinho, tá bom? Vamos aproveitar e já falar de cheiro Ela tem um cheiro de café mesmo, tá? Cheirinho de café passado na hora Eu não sou muito fã de café, mas eu amo cheiro de café E ela tem esse cheirinho bem característico mesmo, tá? É bem gostoso Eu pelo menos gosto bastante Vamos falar agora sobre textura e aplicação desse produto Bom, começando aí com textura Ela é uma máscara molinha Ela é bem brilhante, ela faz um pouquinho daquele efeito teia Ela não é super aguada, mas ela é consideravelmente mole, tá? E ela tem uma textura bem emoliente, bem brilhante também A aplicação dela é super simples E agora que a gente entra aí no ponto do crescimento capilar Como que a gente vai fazer pra aplicar uma máscara E ela ativar o crescimento capilar Se geralmente máscaras são aplicadas só no comprimento, não é verdade? Então, a Novex indica essa bonitinha aqui pra você massagear o seu couro cabeludo Como vocês sabem, o café, ele é estimulante Ele ajuda no crescimento capilar Então, como a máscara tem café na composição Você aplica no couro cabeludo Massageia bem o seu couro cabeludo com ela E deixa agindo pelo tempo que a Novex indica pra gente na embalagem Aqui a Novex indica que você deixa agindo por 3 minutos Mas, sinceramente, eu preferi o resultado deixando por mais tempo Eu usei esse produto de duas formas Eu usei ele por mais tempo, por 15 minutos no meu cabelo E o resultado foi muito bom E eu usei ele também como tratamento noturno Deixei a noite inteira agindo no cabelo O resultado também foi bacana Que eu vou falar depois pra vocês Por ela ser uma máscara mais molinha Ter essa textura mais molinha É interessante que você não aplique com muita água no cabelo É bacana você aplicar esse produto com o cabelo úmido Ao invés de molhado Mexa por mexa, enluvando bem Ela tem um bom rendimento, tá bom? Então, a aplicação que eu faço é basicamente essa Eu aplico no couro cabeludo Massageio bem, tá bom? Bem com as pontas dos dedos E depois eu venho aplicando mexa, mexa, enluvando Faço um coque baixo e deixo na toca agindo por 15 minutos Foi o tempo que eu achei ideal, assim Pra tratar, apesar da Novex indicar 3 minutos Quando eu usei ela no tratamento noturno Eu não apliquei no couro cabeludo Porque não é muito interessante você ficar a noite inteira Com o couro cabeludo úmido Então eu apliquei ela só no comprimento, tá bom? E aí você pode escolher a forma como você acha melhor de aplicar A Novex não indica que faça tratamento noturno com ela Eu que testei de abusada E já vou contar o resultado dela pra vocês, tá bom? O pH dessa máscara é de 3,5 É um pH bem baixinho, bem condicionante Então, pra quem tem problema com porosidade alta Vai ser uma boa, tá bom? Vamos falar agora, gente, de composição desse produto Bom, gente, essa é a composição da máscara de café expresso da Embeleze, tá? Ela tem na composição, logo no início, o óleo de soja Que muita gente não gosta por conta do cheiro Mas como ela é uma máscara de tratamento E ela tem um cheiro bem característico de café O óleo de soja passa bem longe Porém, é um óleo que ajuda a... Nutrir, entre aspas, o cabelo, né? A formar aquela camada lipídica Devolver os lipídios, os ácidos graxos pro cabelo E ele é um óleo mais eficaz pra finalização também, tá? Porque os ácidos graxos dele são maiores Penetram mais dificilmente nas nossas cutículas E ficam um pouco mais superficialmente Protegendo o nosso cabelo Tem a manteiga de carité Que é uma manteiga também super nutritiva, né? Que ajuda também a repor ácidos graxos A repor oleosidade natural do cabelo Tem o amido de milho Que é um componente higroscópico Que carrega água pra dentro do nosso fio Ajuda na hidratação E também dá uma textura diferenciada no nosso cabelo Tem também o panthenol Que é a vitamina pro B5 Que vocês já sabem que é maravilhoso pro nosso fio Que ajuda na hidratação e no brilho do cabelo Tem o centrimônio um cloride Que é condicionante Ajuda na emoliência, na viscosidade do produto E por fim, como componente principal Tem o extrato de café Que também é um excelente estimulador de crescimento capilar Essa máscara pode ser aplicada no couro cabeludo Você pode massagem ela no seu couro cabeludo E nesse caso, o extrato de café Vai te ajudar aí A promover o crescimento do seu cabelo Por ela ser uma máscara bem molinha Com uma consistência bem molinha É super fácil fazer isso Bom, vamos falar de resultado Que eu acho que é o que vocês estão esperando aí Não é mesmo? É... Resultado, gente Eu vou falar de resultado Pelo tempo de ação Que eu deixei essa máscara no meu cabelo, tá? É... Eu vou falar primeiro nos 3 minutos Que é o que a Novex indica pra gente Por 3 minutos eu não achei que ela fez um tratamento assim no meu cabelo Eu achei que ela só deu uma condicionada mesmo no fio Desembarassou, deixou o fio bem emoliente Mas tratar, tratar mesmo Eu não achei, não vi muito esse efeito, tá? Tratei ela por 15 minutos E aí a coisa já passou a mudar de figura Eu deixei ela mais tempo no meu cabelo E o resultado foi um cabelo muito alinhado Com muito brilho, tá bom? Porém, um cabelo soltinho Um cabelo macio, tá? É um resultado de hidratação Com um pouquinho de nutrição E um plus de selagem É uma selagem muito boa Que ela dá pro fio É... Acho que a característica dela Que eu achei mais marcante Foi ela selar muito bem o cabelo Sabe? O cabelo fica muito alinhado Muito brilhante Quando você passa a mão assim nos fios Você sente que o cabelo Tá todo seladinho, sabe? O fio do seu cabelo Tá todo seladinho E ela dá um brilho muito bonito Pro cabelo Além da maciez Então, assim, eu acho que a proposta dela É cumprida Porém, deixando um pouquinho mais de tempo no cabelo E aí, como eu disse pra vocês Eu apliquei ela também Num tratamento noturno, tá? Eu lavei o meu cabelo Sequei Deixei secar bastante a raiz do cabelo Principalmente E depois eu vim aplicando ela no meu cabelo A uns quatro dedos pra baixo É... Meu cabelo nesse dia tava bem áspero Bem ressecado Teve um desequilíbrio da minha porosidade E aí eu usei ela Por ela ter essa característica de selagem Eu usei ela pra ver se eu conseguia condicionar o meu cabelo E retomar o toque do meu fio Que tava meio esquisito E aí eu fiz esse tratamento noturno Gente, foi a melhor forma de uso desse produto Meu cabelo respondeu muito bem Ele ficou muito alinhado Muito selado mesmo Aquele cabelo com brilho Formando aqueles cachos bem anelados Deu muita definição Mas não deixa o cabelo pesado, tá? Ela não pesa no cabelo Apesar de tudo Todas essas características meio nutritivas Ela não deixa o cabelo com aspecto de oleoso Ela é muito boa Principalmente pra quem tem ponta muito ressecada Muito... Aeriçada, sabe? Aquelas pontas muito espigadas Por conta de danos Eu acho que ela vai conseguir dar Essa selada e esse controle É... Desse ressecamento Principalmente nas pontas do cabelo Que foi um resultado assim Bem marcante Que eu notei nela Provavelmente por conta desse pH bem baixinho Faz todo sentido essa característica Com relação ao crescimento Eu não posso falar muito pra vocês Porque eu tô testando ela há um mês E eu não notei assim Tanta diferença de crescimento Sendo bem sincera Mas o brilho que esse produto dá pro cabelo É assim... Sensacional É uma maciez É um toque que eu não sei explicar pra vocês É muito bacana mesmo Na minha opinião Ela é uma máscara de manutenção Tá bom? Vamos falar rapidinho de preço E de facilidade de encontrar Eu encontrei na loja Bela Ferraz Do Meia Mas vende também na loja virtual Da Embeleze Eu comprei algumas coisas Na loja virtual da Embeleze E chegou Chegou tudo direitinho Embalado Lacrado Pra não vazar É... Teve um atraso de um dia Apenas Tá bom? Veio por transportadora Mas eu considerei assim Uma compra boa Foi uma compra tranquila Não tive nenhum problema Tá bom? Então o preço dela É de R$21,90 Eu paguei R$21,90 Nesse produto Não é uma máscara muito barata Tá? Mas é uma máscara Que proporciona um resultado bacana E que tem meio quilo de produto Então vale a pena você ver aí Se compensa Ou se não compensa Pro seu cabelo Eu compraria novamente Porque eu gostei muito Desse resultado De cabelo macio De cabelo brilhante E definido Sem pesar No meu fio Mas eu entendo Que é realmente Um preço Um pouco mais alto Bom, é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Que ajude vocês aí A decidir Se vocês querem Ou se vocês não querem Comprar Esse produto Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!